Uma palavra amiga de agradecimento. A médica Larissa, a enfermeira Patrícia e o motorista Márcio conduziram na UTI Móvel Minha Mãe para o Hospital. Foi uma jornada de 450 quilômetros até a internação para tratamento ecológico. Fernando e eu fomos seguindo a ambulância, num percurso que exigiu habilidade e cuidado, diante de um trânsito sempre intenso. A quaresma abre os olhos para ver a fragilidade humana, nossas fraquezas e enfermidades, mas oferece oportunidade para servir o próximo, tratar nossas feridas com gestos de carinho. O momento pede oração, uma prece de gratidão e de súplica ao Senhor nos céus. Assim como a própria oração é um olhar para baixo, na humildade, agradecendo todos os atos de coragem, de doação e de serviço que recebemos do próximo e retribuir com os mesmos sinais de fraternidade, bondade e solidariedade. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. E em lugar da sarsa, crescerá a morta, ensinou Isaías. A imperfeição dá lugar ao aperfeiçoamento, um conceito valioso para a quaresma. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, juntos para olhar além.